Olha, eu lembro que quando estourou essa música, na praia só dava essa música. Só. Sim. No modo repeat, só era ela. Volta ela, volta ela, volta ela. Volta aquela, aquela lá. Qual? Aquela lá. Que tocou duas antes dessa. Como que foi pra essa música, mano? Mano, a história dessa música... Você tava três dias virado mesmo? Eu vou contar a história dessa música de ponta a ponta, porque é até uma história de vida. Porque o bagulho é louco, ó. Eu já tava trabalhando, tipo, tava um tempo sem acertar. Quem me acompanha de uns anos sabe que eu tinha feito domingueira, então... Mas essa aí foi uma das primeiras, não foi? Domingueira foi uma das primeiras, mas eu canto desde 2012. Então, tipo, vamos por assim, uma cota, né? Domingueira foi em 2015. Já era três anos que eu cantava. Acertei domingueira. Só que até pros MCs, até pra pessoa que tá entendendo, até pra outras profissões. Mas nem sempre quando a gente acerta alguma coisa, é a garantia de a gente tá com o pé cravado aqui, entendeu? Hoje vocês são... Acredito que vocês são pioneiros no podcast. E vamos por assim, até pra quem tá vindo no podcast, não é todo mundo que vai ter o mesmo sucesso. Também porque não é todo mundo que tem a mesma luta, tá ligado? Então, a música que veio me ajudando e eu já tinha, eu já tinha, depois da domingueira, eu consegui fazer a Cypher. Foi um projeto, tipo, que eu não conhecia nenhum projeto no Brasil, assim, com mais de cinco MCs da mesma música. Que foi aquela lá do... E no bailão, só moleques e camisa... Aí, tipo, eu vim com essa, estourei umas músicas, mas, tipo... E esse Cypher estourou. Estourou. Porque teve um menino que atuou a quebrada nesse Cypher, não foi? Sim, foi a Cypher dessa, foi a Cypher que o Davi veio bem também. Pra mim foi a Cypher que eu consegui, tipo, que depois eu gravei minha música. Eu peguei a música e gravei. PP fez música daí também? Tá, ó, quem tava nesse Cypher era eu, PP, PH, Davi, Ariel... E o Kevin. Kevin. Ah. Aí veio pesado. Eu comecei a puxar, tipo, esse bonde da Cypher e fui fazendo outras músicas. Aí no final do ano, olha que coisa louca. Fui no Jorginho, já tava, não ia mais gravar clipe, não ia mais fazer nada no ano. Gravei... Já tinha acabado o planejamento. É, o planejamento. Gravei a música com o Jorginho e pá, pô, gravei uma, ele falou, grava a outra. Aí ele soltou no canal dele. No canal dele, três dias, bateu um milhão. Só o Fly. É, o Fly. Aí eu falei, caralho. Aí nunca tinha batido uma música assim, um milhão, três dias. Tipo, nem a Cypher bateu isso na época que, tá ligado? Falei, nossa, que coisa louca. Aí soltaram o Fly no canal da G6, dia 28. Aí dia 28, num dia, bateu um milhão a música. Isso, 28 de dezembro. Isso, 28 de dezembro de 2018. Tá ligado? Aí que coisa louca. Aí eu, nossa, que coisa louca. Eu já tinha desenrolado com o Bruninho, o Zen, pra ele gravar o clipe. Eu tava sentindo que eu falei assim, eu vou por tudo ou nada a minha vida, tá ligado? Eu pensei, o dinheiro todo que eu ganhar no final do ano, eu não vou querer ir pra festa, eu não vou querer ir pra nada. Eu vou querer gravar o clipe do bagulho. Tipo, eu peguei mil e quinhentos reais, que coisa louca, rapaz. Peguei mil e quinhentos reais. Que era só... Era tudo, porque era o que eu podia. Porque, na verdade, eu dei uns presentes pro meu pessoal, tipo, pra dar um pião, assim, tá ligado? O que sobrou pra mim, assim, foi mil e quinhentos reais. Mas eu fiz vários shows e tudo e tal. Aí, tipo, peguei esse dinheiro, o Gugu liberou os caras da G6, liberou a câmera, tudo. Aí eu peguei, busquei o Bruninho na Praia Grande, ele tava lá com a mulher dele. Ele veio. Na verdade, Minto, eu fui, peguei o PH na Praia Grande e desceu. Descemos pra lá, o Kevin fortaleceu nós lá, mano. Juntou várias pessoas. Tipo, juntou... Eu tava numa casa lá que o parceiro meu também chamou pra ir. E, coincidentemente, o Kevin tinha descido pra lá também, mas ele nem tinha casa também. Ele desceu na loucura, foi lá pra Capuco. Mas desceu como? Nós é doidão, viado. Chegar lá, nós ver o que nós fazemos. É, nós ia fazer... Sabe o que o PH ia fazer, viado? Nós ia alugar logo porque nós víamos, não tinha nada. Nós ia pegar um motel e dormir, eu ia pegar no motel porque não tinha nada. É mais barato. Mas aqui, na verdade, não era nem... Não tinha nada, cuzão. Era a única coisa que tinha. Eu postei um parceiro meu do Logo Sava, o Maru, encosta aqui na casa, pai, pum. Ó, o PH no toque, tudo. Aí nós pegamos, chegamos lá. Aí, nesse dia, nós chegou, não gravou nada. Mas eu cheguei a música tocando lá nas festinhas. Mano... Falei, isso era dia 29. Eu falei, que coisa louca, mano. As músicas tocando nas festinhas, tipo, eu piquei... E eu já tava fazendo uns bailes, mas era outro público. Eu não trabalhava com o público que tem o dinheiro, aquele público, tá ligado? As minas mais bonitas, piquei... É... Tipo, é um público diferente, tá ligado? Tem umas pessoas que tem mais condição até pra se vestir, pra se arrumar, pra viver, assim. E aí, tipo, piquei. Falei, ó, que coisa louca, mano. Aí eu na minha. Aí no outro dia eu fui pra gravar o clipe, tinha 1.500 reais. Já coloquei 200 de gasolina, aí, tipo, já fiquei com 1.300. Olha que bagulho, tudo calculadinho, parça. Aí já ficou, sobrou 1.300. Aí nós foi pra praia no outro dia, eu tava esperando o Bruninho. Aí o Gugu ia vir pra lá, ele falou, nossa, tá mó trânsito. Ele nem ia conseguir voltar pra ficar com a família dele. Aí eu tive que trazer o Bruninho de Uber. Aí de Uber deu 350, da praia grande pra cá. Aí já fiquei com 950. Falei, nossa, ainda vai ter que desenrolar uns bagulho. E eu, nossa, a nossa pegou, viado, fiquei esperando ele mal corta. Aí o Kevin louco pra ir embora, o PH, sabe o que eu fiz? O Kevin era doidinho, eu peguei logo uma bola. Arrumei uma bola. Nossa, ele já esqueceu que tinha que ir embora. Igual criança. Arrumei logo uma bola. Meu Deus, dá uma bola pro menino aqui, vai. Puta, porque ele conhecia todo mundo, ele não conhecia aquelas pessoas, tá ligado? Aí, nossa, que coisa louca. Aí o moleque ia até MC hoje em dia, o Capelinha, tava trampando. Lá com o mano do jet ski, tá ligado? Do jet na veia. Foi um bagulho muito louco. Aí o Bruninho chegou, nossa, consegui segurar os moleques. Aí nós gravou, que até a parte lá da praia. Ô, Mano, você não quer um jet ski não, pá? Não sei o que. Falei, ô. Estourei. Estourei. Aí eu já como? Já segurando o dinheiro. Porque aí eu falava, nossa, aqui já tá... E modelo como? Dinheiro das férias, viado. Era modelo, não tinha nem... Não tinha nem dado nada. Isso era dia... Vai, isso daí foi dia 31. Dinheiro pra você voltar também, né? Sim, sim. Dia 31. Olha que coisa louca. Nós pegou. Aí nós voltamos pro condomínio. Aí o Kevin pegou e falou assim. Tipo, nós tomamos banho. Na verdade, nasceu pra casa dos manos pra tentar tomar banho. Nós tava até com o Indião esse dia. Aí os caras não deixaram nós tomar banho. Porque tinha umas minas lá. O Kevin já era famoso. Porque eu tava... Os caras ficou pique em choque, né? Falou o quê? Vou perder as minas. Tá ligado? Não era a mulher dos caras. Os caras, tipo, ficou lá. As minas ficou tudo pousada também. Nós, tipo, ficou na nossa. Os caras não deixaram nós tomar banho lá. Nós foi na outra casa. Nós foi, tomou uma ducha. Aí o Kevin pegou e falou assim. Falava uns 10 minutos pra meia-noite. Espera aí, espera aí. Isso era dia 31. Aí ele, espera aí dentro, espera aí dentro. Aí ele pegou, tipo, daqui ele chegou assim. Deu a corrente dos caras. Tudo que tava lá. Pegou as correntes de ouro de todo mundo assim. Aí eu já tava arrumado. Aí eu cheguei lá. Já tava, tipo, posicionado o clipe pra gravar assim. Aí ela começou a gravar o bagulho. Você gravou o clipe na virada? Na virada. O clipe é na virada, viado. Caraca. Por isso que tem essa vibe. Sim, eu vou explicar a sequência. Porque na montagem ficou o contrário. Ficou como se eu tivesse ido pra Iviera. E depois fosse pra Acapuco. Mas foi o contrário. Vou te explicar como que foi. Então eu tava lá. E, tipo, eu cheguei e saí lá com as correntes. Tá ligado? As minas, os caras, tudo lá. Começou a gravar. Aí tanto a parte que tá estourando o champanhe. Realmente, é uma... Tipo, virou, parceiro. Saí 2019. Tá ligado? E dali pra lá, minha vida pique mudou. É um bagulho muito louco. Porque parece que fez assim, ó. Tufo. Caralho, parece que você, tipo... Sabe, tipo, na hora que ele decidiu fazer o clipe na virada, é como se a vida dele, tipo... Virou mesmo. Virou mesmo, tá ligado? Foi. E vou até te falar. Olha que coisa louca. Aí, parceiro, parece que eu senti mesmo. Comecei a ver os fogos assim. Já todo mundo. Já olhado as minas que estavam lá, das pessoas já mudando. Aí, você foi gravar, terminar de gravar lá no Fluxo. Lá no Fluxo como? Já tava tipo Kevin. Falei, nossa, eu já tava me sentindo pique em si mesmo. Falei, nossa, falei, caralho. Tava me sentindo pique em si. Nossa, aí ele como? Aí ele como? Cara, é legal. Uma gada hora. Porque ele, tipo, estourou primeiro. Tipo, de fazer outros públicos. Não vai, tipo... A época a Venue era estourada. Nunca não entrava. Minha música não entrava na Venue, entendeu? Era tipo, tocava, mas o artista não entrava. Tipo, tem isso também, tá ligado? Então, o quê? Tipo, tá ligado? E nós gravou. Aí eu lembro que no outro dia, mano, tipo, nós ficou gravando, foi gravando. Uma parte de cena a gente não colocou ainda, tá ligado? Ficou pesado o bagulho. Que nós pegou festa. Ficou muita loucura. Ficou muita loucura. Aí eu peguei e falei o quê? Sobrou 650 reais da virada. Aí eu falei, vou subir pra São Paulo. Isso era dia 2. E nós tava, como, jogado na casa, sei lá, sem lugar pra dormir, sei lá, né? Falei o quê? Sobrou? Eu subi. Aí o Gugumi ligou do nada. Ô, vem aqui pra Riviera. Sua música tá estralando aqui, não sei o quê. Falei, viado, eu tô duro aqui já. Falei, nossa, já falei o quê? Não vou ficar por aqui mesmo. Esperar voltar aos bailes, né? E os bailes iam voltar só depois do dia 20 de janeiro. Tipo, que ia voltar a ver dinheiro. Até então, nem eu acreditava em aquela realidade, né? Tipo, não era a minha realidade, na verdade. Aí eu falei, o quê, mano? Aí eu falei, não, já vou desenrolar. Ah, o Rodrigo, não, e aí? Já o Rodrigo já entrou ali, vem, vem. Pou! Aí os caras já... Aí os caras já não vem. Aí eu cheguei lá, viado. Tipo, o público que nunca foi de consumir meu trampo assim, já como. Tirando foto comigo, porque a Riviera já é o poder aquisitivo, né? Tipo, tá ligado? O público que eu nunca nem tinha visto de perto. Aí foi dito e feito. Gravei com um pedaço do clipe lá, o bagulho estourou, viado. Dia 5, eu cantei naquela Caríbia, que nem existe mais. É uma balada que eu nunca tinha entrado. Eu amava essa balada, mano. Nossa, eu falei, eu já fiquei como? Tipo, 2019 eu fiquei, tipo, tá ligado? O bagulho mudou mesmo. Foi piquei, aí que você vai pegar na maldade, mas no começo do ano foi tipo como? Falei, nossa, viagem pra caralho. Piquei, já fui pra Santa Catarina mais de 30 vezes, mano. Tipo, viagem... Então sua música atingiu um público do poder aquisitivo alto, né? Não, é, se você for ver, hoje em dia é meu público, meu público eu canto, hoje em dia eu dedico minhas músicas, tipo, tá ligado? Ao moleque que usa a mente. Independente dele ser pobre ou rico, tá ligado? Porque hoje em dia eu transito nos dois lados. Conheço gente boa aqui na parte da riqueza, gente má, e conheço gente ruim e boa também na parte... Eu falo não questão de ser ruim, falo que tem gente que não quer, mesmo é melhor, é evoluir a cabeça. Tem gente que tá ligado, tá desse lado aqui, mas tem um pensamento pequeno e tem gente que tá aqui. E quando viu o clique que saiu? Parça, saiu, acho que dia 31 de janeiro, se eu não me engano, por aí. Caralho, esperou tanto tempo assim ainda? É, porque é o processo, viado. Pra mim foi tudo novo, a G6 vamos por assim, se vem um MC novo, qualquer empresário, na verdade, você tá planejando aqui. Vem um MC novo, que veio de determinada forma, o bagulho não foi um planejamento da empresa, foi um tempo de Deus. Então foi o seguinte, tipo, ainda continuou o processo, até todo mundo acreditar naquilo e ver, entendeu? Falar, nossa, o bagulho é de verdade mesmo, moleque, tá sólido. Porque o bagulho, até pra chegar na parte do gin, tipo, ali já era, eu já tava pensando, eu preciso de outra música, eu não posso ser taxado como o 3 já virado, já faz três anos isso. Mas calma aí, pra você fazer essa música, você realmente tava vivendo uma loucura de estar virado? Eu era durilouco, mas o... Durilouco. Eu conhecia o índio, velho. Durilouco é bom, mano. Eu conheci os parceiros lá, só vivi a vida de ricosos, velho, e era durilouco. Era durilouco, velho. É boa essa aí, durilouco. Aí o Kevin já era famoso também, mas nunca fui acomodado nessa fita, entendeu? Tipo, eu tinha minhas musiquinhas, mas tipo, eu falei a questão do quê? Eu vi os caras gastar 10 mil numa noite, tipo, 20 mil numa noite, e nós tava lá, entendeu? Só que eu já vivi algumas coisas, então pra mim algumas coisas já não é mais novidade, tá ligado? Então, tipo, eu vi assim e falava, nossa, eu sou louco pra ser assim, mano. Ficava brisando, era o espelho que eu tinha ali, e eu ficava brisando. Falei o quê? Aí eu tava doidão, teve um dia que eu tava doidão, parça. Doidão, três dias já nessa vida, mano. Falei, nossa, mano. Fazer logo uma música, três dias virada. Foi do nada? Fiz, e eu escrevi ela reta. Eu não consigo cantar, mas eu sabia cantar ainda. Como que é? Como se fosse um rasteirinho? Não, eu escrevi ela normal, tipo, ela rasteira é a forma que eu lancei, né? Eu escrevi ela como que é. Neguinho favelado, elegante, largado, no toque da nave, desabilitado, de melhor tá dando trabalho. Porque eu gostava, e eu nunca tinha feito uma música, tipo, no rasteiro, tá ligado? Aí eu brisei, mano, eu brisei, no dia que eu cheguei no Jorginho, falei, ele, tipo, e não era igual hoje em dia. É o beat, e a gente escreve em cima. Hoje em dia a gente já escreve numa melodia do beat, assim, tá ligado? Já vai pro estúdio. No dia do Jorginho você chegou com a música escrita, né? Sim, aí, tipo, só que eu, na hora, tipo, ele, falei, mano, eu vou cantar o bagulho rasteiro. Tanto que foi a minha primeira música rasteira, tá ligado? Ele que te indicou ou vocês estavam gravando? Não, eu brisei, eu senti no meu coração, falei, o quê? Nunca fiz uma música rasteira, já, porque também era, tipo, final de ano, a gente já fez vários bailes, já tava, tipo, nunca foi acomodado, mas já tava conformado, tava feliz, parça, tava uns anos tentando fazer uns shows, mano. Já tava como? Meu show tava 1.500 reais, tava uma mixaria, só que, pra mim, já tava, acredito, já tava mais visível o meu sonho, né? Tava vivo o bagulho. Falei, ó, que bagulho louco, mano. Passava uma estiração ainda, porque esse nível de carreira é foda, você vai. Vai, vai, camarim, esses bagulhos, tipo... Contratante. Os caras não respeitam, né? É, não tem um respeito. Aí você acha que só de você ter estourado a música, você já acha que já vai chegar aí vai ser esse determinado respeito. Dependendo do nicho que você acerta, quando a história é já virada, tipo, é a primeira música nesse patamar, mas as pessoas têm que respeitar, entendeu? Já é outra coisa. É, não tem um respeito. É, não tem um respeito. É, não tem um respeito.